bom a gente voltamos então para mais um vídeo então nesse vídeo vai continuar aqui e voltar ali naquela outra parte para poder pegar o tubo de pasta de dente que faltou bom agora a gente vai dividir em dois grupos, a gente vai dividir no grupo a gente vai dividir nos amarelos para poder abrir caminho vamos pegar essas pequenas aqui que já estão na cor, não sei o que eles lançaram já com essas cabeças brancas não precisa ser tantos, parece ser uns 20 apenas, acho que já vai ser uns 20 já vão ser mais que o suficiente e pequenas e água, precisamos dar uma multiplicadinha neles então acho que 12 já vão ser o suficiente tá bom, para fazer o que eu preciso vou dar um sec do limar, então vamos sempre aqui aqui a gente pode dar para formar mais, mas por enquanto não vai ser necessário para lá tem toda uma questão de água não sei se os pique-mizzles são mais altos, podem ser atirados mais altos mas o nosso objetivo vai ser aqui atrás a gente vai trazer uma equipe para cá acho que aqui vai ser assim tem uma abertura, vamos tentar bom, o nosso objetivo vai ser o seguinte, vamos dividir né então, os pique-mizzles vão pegar os pique-mizzles amarelos e vão jogar aqui em cima certo? beleza, vai ficar aqui em cima enquanto isso, eu vou jogar com o restante dos pique-mizzles no caso, eu vou jogar todos aqui para cima não é mesmo, epa, exceto os azuis, então deixa eu voltar com os azuis aqui então a gente vai jogar todos os pique-mizzles, exceto os azuis exceto os azuis exceto os azuis tá, então a gente vai jogar todos os pique-mizzles aqui para cima com o luz porque não tem os azuis vocês vão entender daqui a pouco com isso, então vocês vêm comigo então nós vamos aqui como eles são pique-mizzles de água posso entrar na água com eles, isso é muito bom né e dentro daqui dos pique-mizzles tem vários pique-mizzles de água aqui eu acho que aquela pasta ali de dente não vai ser não obstante enquanto eles ficam com os pique-mizzles aqui a gente vai aqui no que é mais que eu tive que essa pasta de dente que eu tive uns dez pique-mizzles azuis ótimo isso todos esses pique-mizzles aqui vão fazer um grande favor aqui para nós o primeiro deles é que eu vou dividir os vermelhos os vermelhos os vermelhos opa eu quase fiz uma cagada, literalmente eu quase taquei seres tontos seres mais tontos ainda eu não queria que tenha uma parte bom bom então os vermelhos vão fazer paradinhas aqui para enquanto eu vou usar os amarelos pronto os amarelos eles vão ser e aí eu vou tentar ver o que que eu posso fazer com ele agora com esse Vou ter eles aqui toscos Ótimo Eu vou ir com eles aqui e vou farmar meus piquinhos Se eles ficarem correndo aqui de mim bestas, eles vão fazer algumas coisas Eles vão lutar e um deles... deixa eu ver se tem outro Eu acho que eu tenho todas as minhas piquinhos aqui O que a gente vai fazer com o Luiz e a gente vai vir aqui Eu queria ver o que eu ia fazer com esses piquinhos Não vai dar muito certo Depois eu quase fiz uma cagada e vocês viram que eu ia atacar os piquinhos Pra derrubar as coisas pra todos Deixa eu ver se tem piquinhos aqui Já fizeram tudo assim que eu tinha que fazer É, na hora a gente pode vir aqui, não sei porque eu não vi Aqui tem uma parte A gente pode pegar ali os piquinhos aqui Vamos vir com uns piquinhos aqui Mas vamos lá Eles pegaram mais uma pasta do Mario Bros E Mario Paint Decorativo Google Ah Google Quanto eles estão terminando de quebrar aí Deixa eu voltar aqui Com esses itens Que a gente vai abrir um caminho Que eu acho que após o momento que a gente secar Aquela parte ali Vamos... Vir aqui Que eu acho que tem um negócio de água Pegar ali que eu acho que ali dá pra secar Se não me lembra Essa parte eu acho que eu não cheguei a fazer Na minha antiga playlist Se você gosta da série de Pikmin Tem, eu sempre deixo na descrição São 17 vídeos que eu já já feito na outra série Se você gostar, né? Tá aí também disponível Se quiser... Não sei a gente... Manda visitar sete minhas Bom... Quanto tá aqui Deixa eu ver Eu vou também derrubar aqui Vamos... Não sei se... Vamos esperar aqui Porque ali tem uma caverna Se a gente tem mais Pikmin de água Se a gente tiver mais Você pode tentar alguma coisa Não temos Então vou ter que ficar aqui Revezando aí entre eles Mas os prejuízos que tem de água São bem rápidos Ó Eles abriram aqui Ótimo E ali tem mais uma caverna Ah, ali eles secaram a água Ótimo Já dá pra abrir ali Aqui tem uma caverna Ótimo Vamos ver o que que tem nessa caverna Isso aqui eu nunca fiz, tá? Então pra mim vai ser tudo muito novidade A gente É o nosso último Skiz É Hoje eu fiz essa aqui eu não lembro Mas eu acho que não Deixa eu só abrir aqui O que que seria essa? Essa aqui é Pullback's Kindle Não Não quero entrar por enquanto Meu objetivo vai ser Vamos ver Vir aqui pegar Ótimo Então Vamos ver pra eles Vamos aproveitar esse caminho aqui Que foi feito para as nossas frentes aqui Vamos descer aqui E ajudar eles Quebrarem aqui E como eu conheço os seres que eu tenho né Já sei que um deles já tá perdido aí Um deles tá perdido aqui É isso aqui É isso aqui Ótimo Deve tudo se quebrar aqui Pra que se possa Fazer esse caminho aqui Descer no mar Deixa eu ver Deixa eu ver se tá Só tentando ver a latinha Mais um item aí Carmex Flakins Parece ser alguma coisa bem útil Deixa eu guardar um pouco aqui dos piquis né Já que Não tenho necessidade de ficar com todos aqui Vamos terminar aqui Vamos ver todos pra cá né Aqui Agora Já tá ao fim do dia Eu acho que Nosso objetivo vai ser Florar áreas com água Ótimo Ótimo Cadê-lhes? Vem cá Tá, o próximo objetivo então vai ser Agora Já Pra fazer isso Vamos pegar apenas os piquis que podem ir na água né No caso Que são os piquis aquáticos Então a gente vai guardar aqui pra não ficar Utilizando Utilizando Usar questão Consciência Bom Não sei se viram Já ficou um piquis pra trás Então a gente tem na verdade 20 piquis Ali Ali Aqui Eu acho que a gente Tinha conseguido abrir uma Ter feito uma abertura ali né A gente conseguiu Mas agora a gente vai ter que Projeto abrir novamente Né Isso vai nos permitir Seguir aqui Eu acho que Toda vez que a gente sair do planeta Vou pegar piquis vermelhos então Pra poder abrir aquela abertura aí Que vai acabar Meu Deus do céu Cadê? Opa Vamos pegar todos os piquis aqui Vamos abrir Pegar todos aqui Seguir Aproveitar esse finalzinho de dia aqui Pra Poder seguir Ali é pra gente poder né Liberar as flores Não sei se aqui Deixa eu ver Se a gente vai ter que descer Não vai ter É Imagina que tivesse A gente pode Correr pra cá Acho que pra cá vai ter um outro Ser, mas vamos É É É É É Uma coisa que a gente já Do lado Conheço É O que vai acontecer? É 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 Você... Mas eu gosto de... Eu acho que tem uma área quase toda para eles, que é uma área de rio. Certo? Correto? Certo. Certo. Ótimo. Aqui. Nossa, agora é... Tá um pouco complicado porque... Não sei, ficou algum pico, deixa ver... Eu gosto porque eles já estão ali abrindo o caminho. Deixa ver se eles já estão aqui ou... O Kira abrigou o caminho. Ah, eles estão abrindo o caminho. Ótimo. Já vim para cá, deixa ver se eles estão... Para todos por trabalhar. Abri esse caminho que é importantíssimo para... Ótimo. Todos comigo. E com essa coisa bem... Ah, tem uns ali. Estou perdendo eles se eu não... Algum... Deve ter ficado alguns... Alguns por aí. Estou aí perdendo o que fiz então. Ficou um... Ficou alguns... É, não vai ter como... Ficar os 5 Pikmis. Perdemos então nesse vídeo 5 Pikmis. Mas... Ficou tudo bem, né? Provavelmente eles vão correr aqui... E os Pikmis vão com eles. É... Ficaram alguns Pikmis ali. Bom, no próximo vídeo a gente pode então... Primeiramente tentar abrir mais caminhos. Ou... Já fazer aquela... Aquela caverna. Talvez vou pensar nisso. Antes de começar a abrir caminho. Talvez já pensar na caverna. Para dar uma... Para não ficar uma coisa muito monótona. Tá? Mentira. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fui.